Olá, hoje eu venho falar de um arbusto lindo, que você pode colocar em destaque no seu jardim, como também criar belos maciços. É o sininho, ou sino azul. Você já ouviu falar sobre essa planta? Dá uma olhadinha! Olha que folhagem exuberante e flores mais delicadas. Olha que linda, gente! Linda demais, né? Vamos conhecer tudo sobre ela? Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. O Flogocantus turgidos, conhecido popularmente como sino azul, também pode ser chamado de camarão roxo, pois pertence à família botânica Acantace, a mesma dos camarões, e por isso esse nome popular também. Nativa de regiões tropicais, tem ganhado popularidade no paisagismo, devido à beleza e delicadeza de suas flores, bem como seu porte e seu volume, que se destacam nos jardins. O sino azul é um arbusto perene, com caules herbáceos a semilenhosos, com porte que pode ultrapassar a 2 metros de altura, possuindo um crescimento ereto e bastante ramificado. Suas folhas são simples e se dispõem aos pares no caule, nascendo uma de cada lado. A gente fala na botânica que são folhas opostas. E olha que beleza, gente! Olha o desenho dessa folha, a quantidade de nervura que ela tem. É bem característico da família Acantace, né? É uma planta que tem a folha ovalada ou elíptica, muito verde, e com essas nervuras bem salientes. Suas inflorescências surgem nas pontas dos ramos, são tipo espigas, com flores que se assemelham a pequenos sinos, que podem ter tons de azuis, lilases ou arrocheados. Essas flores atraem muitos polinizadores, como borboletas, abelhas e beija-flores. Sobre o cultivo, essa planta aprecia regiões tropicais e subtropicais, e ela é de fácil manutenção e cuidado. Sobre a luminosidade ideal, ela tanto se adapta à meia sombra quanto ao sol pleno. É importante nas regiões mais quentes, onde o sol é mais forte, a gente cultivar protegendo do sol intenso, do meio do dia. Mas ela necessita de um pouco de sol, que seja duas, três, quatro horas, de preferência no início da manhã ou no final da tarde, para ter um florescimento abundante. E eu estou encantada com a beleza dessas flores, gente! E você, me conta aí! Sobre as regas, sendo uma planta tropical, necessita de regas regulares. Mas se você morar em uma região muito quente, faça regas mais frequentes e generosas também. A terra ou mistura de plantio ideal para ela é aquela rica em matéria orgânica. O substrato pronto para o plantio, como também a terra estercada, funcionam muito bem para esse tipo de arbusto. Sobre a adubação, a adubação rica em fósforo vai incentivar o florescimento. Então a gente deve adubar com adubo rica em fósforo no início da primavera, início do verão. E no início do outono a gente pode vir com adubo mais equilibrado, para incentivar o crescimento de toda a planta. O camarão roxo é uma planta que aceita bem a poda. E a gente deve fazer aquela poda de manutenção, para retirar os ramos secos, estimular o crescimento e manter a planta mais compacta. Sobre a reprodução, ela se reproduz e multiplica facilmente por estacas de caule. Que a gente deve retirar após a floração. O tamanho das estacas deve ser em torno de 15 a 30 centímetros de comprimento. E a gente deve colocar em substrato arenoso, é a meia sombra para enraizar. Essa planta é relativamente nova no mercado do paisagismo brasileiro. E por isso os valores das mudas não estão tão baratos. Encontrei vasos generosos dessa planta aqui na floricultura. E o valor de cada planta, olha só, vou pegar aqui para a gente poder ver. É de 55 reais. Acredito que com o passar do tempo, essa planta vai ficar mais barata. Agora sobre o uso paisagístico, esse arbusto é muito versátil. Ele consegue se destacar quando a gente usa ele isolado no jardim. Bem como é indicado para formar maciços volumosos, renques ou até mesmo sebes. Para formar renques, sebes ou maciços, é interessante afastar as mudas 40 centímetros uma da outra. O sino azul ou camarão roxo é uma planta também que se adapta a vasos ou jardineiras que tenham pelo menos 30 centímetros de profundidade. E ficam lindas em recipientes, se destacando no jardim. E aí, gostou de conhecer mais sobre o sino azul? Ficou com alguma dúvida? Então me pergunte. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Até a próxima!